Essa peça dentro do motor, pessoal, quando ela está ruim, ela parece batida de biela E quando se acelera forte, ela faz... Entendeu? Ela dá um tipo um trelado como se fosse ferro, né? Eu estou fazendo assim, um meio agudo, um meio grave, né? Quando ela faz... É meio fino, meio agudo, como se fosse ferro É essas duas pecinhas aqui, pessoal Olha aqui, olha só Essa mola do balanceiro E esse coxinho do balanceiro, tá certo? O que é o balanceiro? Essa é a engrenagem do balanceiro Essa é a engrenagem aqui, tá certo? Eu vou desmontar ela agora Para mim fazer a montagem dela já Para vocês verem como é que ela é por dentro, tá bom? E ela, quando ela está ruim, ela dá um trelado como se fosse biela ruim Muita gente também confunde com biela Mas o barulho de biela é diferente O barulho de biela é mais tchau, 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 tchau E até numa lenta, você consegue escutar mais ele E também outro barulho que confunde muito Até passei um vídeo já É com um barulho de pistão batendo saia Ele só faz mais barulho quando você acelera, né? E vai... Entendeu? E o barulho de biela, pessoal Ele é mais tchau, 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 tchau Não aquele barulho de tchau, 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 como se fosse campana E sim um tchau, tchau, tchauzinho já em direção ao cilindro, tá? E a campana quando ele faz A campana vai mais para isso aqui E no caso ela diz, a moto está contando na lenta Ela vai ficando dando esse supapo, entendeu? E quando se aciona a embreagem Ela para de fazer o barulho E biela se faz Entendeu? E é isso aí, pessoal Mais ou menos por aí Os barulhos sonoros são os mais interessantes Bora desmontar aqui, pessoal Está aqui já a chave que não dá Uma dezenove Vou botar uma trava aqui Colocar a trava aqui, ó Eu fiz essa travazinha de engrenagem De dentro do motor Aqui, ó Prontinho aqui Ó aqui, ó Vocês reparem a movimentação dessa mola aqui, ó Olha só Olha só Certo? Bora lá Vou pegar aqui uma alavanca Para poder folgar E ainda Ele já folgou Afogou, pessoal Aqui, ó A porca já veio, ó Se você não tiver uma chavezinha dessa para segurar, pessoal É mesmo para você soltar Se você tentar segurar aqui Ela amassa essa bicha aqui e não solta Viu? Está aqui, ó Só ressaltando, pessoal Que quando você for colocar ela de novo Você sempre coloca logo ela no tempo, ó Que é para você não errar, ó Tem duas bolinhas Deixa eu mostrar de perto Olha só Está vendo as duas bolinhas aqui, ó Rapaziada Se esse conteúdo Está lhe sendo útil Ou se você gosta do conteúdo Se inscreve no canal aí Dá essa moral para a gente Ativa o sininho E deixa aquele likezão, rapaziada Que é para fortalecer o canal O YouTube assim reconhece que a galera está gostando E recomenda para mais a galera aí Para mais gente que gosta de moto, tá? E a gente está aqui postando conteúdo todo sujo Tá bom, ó? Está aqui, ó Vocês vão ter que deixar ela alinhada assim Tá bom? Bora aqui, ó Puxar ela para... Você vai puxar ela para fora Deixa eu só distanciar mais um pouco Aqui, ó Você vai puxar ela nesse sentido, ó Pronto, ó Prontinho Está aqui, ó Aqueles... Aqueles reparo lá Fica aqui dentro Vou ter que tirar essa presilha E para poder soltar Aqui, ó Ela tem tipo um fundozinho, ó Preso nessa engrenagem Bora lá? Bora aqui Tirar ela aqui, ó Tirar essa presilha aqui, ó É sujo Aqui, ó Tirando aqui a presilha Pronto, ó Saiu Deixa eu me puxar mais para perto Para vocês verem direitinho, ó Olha aqui, rapazada Isso daqui Olha a carrada de arruela Que tem aqui em cima, ó Não perda a sequência, pessoal Ó Se você não perder a sequência Você tira, ó Deixa a ruminha assim, ó Tá? Para você não se perder, tá? Deixa eu alugar a travazinha em cima Assim, ó Pronto, já foi Até que não está tão ruim, não Mas ela tem um desgaste bruto aqui, hein Ó Ó o desgaste Chega que tem uma rebarba, ó Caraca, meu Viu aí? Ó Empurra ele assim Ele vai sair para cá Ok? Olha só Prontinho Até que não estava quebrado, não Mas como a gente já abriu E o cliente Escutava um certo tipo de barulho, né Parecido com esse aqui Com desgaste Pronto Tinha uma mola quebrada Aqui, ó Essa mola aqui estava quebrada, ó Aqui, ó Olha o tamanho dela, ó A diferença Viu? Então bora colocar um aqui de novo Aqui, ó Os pedacinhos da Da Mola quebrada, ó Certo? Bora colocar aqui, ó Olha aqui Lavei aqui Pelo menos ficou enxutinho, né Isso aqui importa Vou tirar aqui, ó Os pochinhos, né Os pochinhos E tá aqui as molites, ó Pessoal Originalzinho Assim, né Aberto o saco, tá Olha lá Eles Negócio de saco Bora lá Vou colocar ele aqui Para ainda Não estava nem dando para ver bem, ó Tudo bem Eita, a bucha é A bucha é É dura Disse ela, né Bora lá Pessoal, brincadeira Bora, 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 bora Bora fazer essa montagem Que o cliente tá esperando Não hora à noite, né Mas amanhã de manhã Ele já quer receber essa moto Tinindo, rapaziada Tá? Infelizmente, às vezes A gente não consegue fazer Com tanta rapidez Porque São coisas que precisam de atenção E se você fizer Muito rápido Você pode deixar Algum detalhezinho Passar Às vezes Ela até é importante E aqui, ó Pessoal Aqui, ó Pronto Já deixa ela no lugar Assim Tá? A outra aqui, ó Deixa eu colocar aqui A outra Rapaziada Quem tá assistindo Os outros vídeos Sabe que esses dias Eu tenho passado Bastante coisa Sobre motor Que ajuda Bastante a galera Viu? Olha aqui Eu acredito que era melhor Ter botado aqui Nesse outro lado Mas tudo bem Bora, bora Só vou colocar ela aqui Melhor Nesse Aqui, ó Aqui é melhor Tá certo? Pra ele encaixar No lugar Pra ainda Tem hora que fica Meio desfocado Porque eu não tava Olhando Pra peça Aqui ela vai ficar Melhor pra encaixar Tá? Olha aqui, ó Ok? Tento mostrar A melhor forma, né De De colocar Esse danado No lugar Aqui, ó Pronto Rapaziada Bora lá Esse daqui Eu posso colocar Aqui, ó Aqui Esse aqui, ó Agora Bora nós, né Bora nós Colocar aqui no lugar Ó, já quase Encaixou direitinho Mas as molas Precisa, ó Ó, vou Calcar ela aqui Aqui No piso E vou, ó Puxar ela aqui, ó Pra cima Ó, já veio É um pouquinho Um pouquinho chatinho Pra vir Pra puxar ela Mas Assim mesmo Pra ainda Bora Girar pra esse lado Pra não conseguir ver Né Pra ainda Pronto Prontinho, ó Cachorro Prontinho, ó Show de bola Às vezes Desfoco um pouco, né Mas De qualquer forma Aí, ó Ó Bem Justinho aí, ó Show de bola Certo? Aí, ó As molas Bem centralizadas, ó Olha só Ok? Agora Bora Montar As arruelas, né Abaixo Essa outra aqui E essa outra aqui E a por último Essa daqui, ó A presilha Zona aqui Aí, ó Já foi Você dá uma Um pancadinha assim, ó De lado Que é pra ter certeza Que Que ela encaixou, ó Ok? Senão você tenta rodar ela assim, ó Ó Olha aí, ó Ela rodou Ela rodou, ó Tem um sinal Que ela encaixou direitinho, ó Olha só Show de bola Viu? Prontinho, pessoal Só fazer a montagem agora Agora aqui, ó A posição dela Tem que ficar Com aquela Aquele pontinho Casando com o outro Viu, ó Ainda Prontinho, ó Já foi Certo? Agora, ó Arruela Porca E agora Essa trava aqui, ó Em vez de ser aqui Ou aqui embaixo Que não vai caber Você vai colocar ela aqui, ó Eu já tenho até vídeo aqui Desses macetes Pessoal Quem acompanha o canal Não fique de fora Desses macetes aqui, ó Olha aqui, ó Olha só Ó Travou, ó Já era Ó Só conferindo aqui A folga do rolamento Botar aqui Uma alavancazinha Pra dar um Puxãozinho, né Ah, já foi É isso aí Pronto Trocado O rolamento ainda Tá firme ainda Tá bom Então é isso aí, ó Só ressaltando Lembrando Esses dois, ó Dois pinos Aqui, ó Dois pingos Tem que estar encontrado, ó Aqui, ó Tem que dar, ó Ele rentinho, ó Dentro de casano Ele, ó Ele bem rente, ó Tá vendo aí Prontinho Valeu Então Até o próximo vídeo E se gostou Se inscreve Dá essa moral pra gente aí Ativa o sininho E deixa aquele likezão Pra fortalecer, pessoal Tô cansado 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 Já de noitão Já E é isso aí Tá Então Só passar agora Pra parte de cima Aqui E dar uma finalizada Tchau